Sr. Ricardo, qual a fórmula da água? Choquito, professora. O quê? Leite condensado caramelizado com flocos crocantes, coberto com delicioso chocolate Nestlé. É, deu água na boca. Mas não vai sair na hora do recreio. Legal, assim não preciso dividir meu choquito com ninguém. Choquito faz o lanche mais gostoso. Choquito da Nestlé.